Fala pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é Leonardo Carvalho e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como criar um mini-site pra você conseguir fazer suas vendas. Isso é uma estratégia que funciona, é rápido você produzir o mini-site mas aí pra você gerar tráfego já também é uma questão de tempo até o Google indexar, mas pra isso existem estratégias e eu vou passar aqui o passo a passo pra você conseguir ter sucesso nessa etapa que é muito importante. Na verdade um mini-site não é algo que vai trazer um tráfego absurdo, mas ele vai trazer um tráfego direcionado de pessoas que estão interessadas em fazer a validação daquela compra de um produto, ou seja, se você constrói um mini-site rápido com um investimento baixo, você consegue ter mais de um mini-site com o tempo, entendeu? Então é uma estratégia a ser pensada entre tantas que existem por aí e eu recomendo bastante. Uma pessoa quando está decidida a comprar, ela sempre se sente com uma insegurança, isso é normal. Essa pessoa pra se sentir segura, ela vai buscar a validação no Google, tá? Então ali no Google você tem que estar com um artigo, então esse artigo pode auxiliar a pessoa a tomar decisão. Então assim, é um público muito selecionado e você tem que posicionar esse artigo no Google, né? De forma que quando a pessoa vai buscar ela encontra o seu mini-site e ali ela toma a decisão e finaliza a compra e tudo mais. Então eu vou falar um pouquinho aqui como é que funciona isso, tá? O mini-site é fácil de criar, é bem rápido, é algo que você consegue fazer aí. Se você tiver experiência, você faz rápido, faz num dia, até menos. Se você não tiver experiência, você pode demorar um pouquinho mais, mas também assim, é o primeiro. Nos outros você vai pegando velocidade, tá certo? E isso aí pode trazer bons frutos pra você, tá? É baixo investimento, se você tá comprando a sua primeira hospedagem, eu vou mostrar aqui pra você, ó. No meu caso, minha hospedagem é na Hostingeria, a Hostingeria eu gosto bastante. Se for a sua primeira hospedagem, tá? Se for a sua segunda, terceira, quarta, assim, se você já tiver, provavelmente você já vai ter um plano de hospedagem que contempla mais de um site, né? Mais de um domínio. Então aí, ó, a promoção sabe até 90%. A hospedagem, ela tá com promoção, tem que aproveitar por quatro dias aqui, olha só. Então, olha só que interessante. Essa hospedagem simples, R$2,29 ao mês. Olha só, cara, que preço excelente isso aqui. Você, na verdade, é só pra hospedar um site, não vale muito a pena. E essa aqui é a hospedagem premium, é a hospedagem que eu tenho. Então, você aqui pode hospedar por R$5,65 ao mês, você consegue hospedar aí, número limitado de sites, tá? Contas de e-mail limitadas e tudo mais. Eu vou deixar até aqui o link aqui embaixo, porque eu tô com um linkzinho promocional que você vai conseguir comprar com esse preço aqui, tá? Então, você pode ter vários projetos. Voltando aqui. Então, assim, é rápido, né? Você, em poucas páginas, assim, um mini site tem em torno de cinco, seis páginas, você pode até ampliar se você quiser. Você pode criar vários, então isso te dá uma... Cada vez que você bota um mini site no ar, assim, enquanto a hospedagem estiver ali no ar, você vai ter um ativo, né? Ou seja, as pessoas estão fazendo buscas. E toda vez que ela fizer a busca, consequentemente, ela vai encontrar o seu site. Tem que estar bem posicionado, obviamente, né? Porque tem muita gente fazendo isso também, né? Concorrido. Por isso que vale a pena estudar a estratégia de SEO. Tá? E botar a palavra-chave relacionada pra poder posicionar e rankear no Google. Estrutura básica são seis páginas. O mini site, ele tem uma estrutura de aproximadamente seis páginas, pode ter um pouquinho mais, tá? Então, assim, pra posicionar... Você vai ter seu artigo principal, onde você vai colocar todas as palavras-chave possíveis. Ali que são as palavras que, normalmente, as pessoas buscam. Ou seja, sempre que vai comprar um produto, seja físico ou digital, existe o nome do produto. E as pessoas têm curiosidade, você vê se funciona o produto, se funciona mesmo. Então, eu fiz até uma colinha aqui, pra não esquecer nenhuma palavra. Quer ver? Vamos lá. As palavras principais. Digamos que o produto seja aqui, ó. Produto X, pra não falar nenhum produto. Tá bom? Então, esse produto funciona? Ele funciona mesmo? Ele é confiável? Vale a pena? O que é o produto, né? Assim, ele quer saber o que se trata aquilo ali, né? O produto X é bom? O produto é... O produto depoimentos? O produto... Ele quer saber se tem certificado na Anvisa, quando é produto físico. Quer saber se se vende no Mercado Livre, tá? Ou seja, às vezes a pessoa vê o preço em algum lugar, né? Assim, ouve falar, ela quer saber... O primeiro lugar que ela vai buscar é o quê? Mercado Livre, o ALX, tá? Então, produto X comprar, produto X onde vende, produto X resultado. Ele quer saber se algumas pessoas postaram o resultado ali. O produto, benefícios, quanto custa, preço, o valor, composição, fórmula, bula. Como tomar, site oficial, às vezes quer buscar se tem uma reportagem no G1. Ou então, também o pessoal faz muitas chamadas de não compra antes de ler isso, tá? São as formas que as pessoas encontraram aí de encontrar as palavras-chave. Se você tiver com dúvida, vem aqui e coloca... Sei lá, vamos botar o nome do produto aqui, ó. Eu sei que é um produto físico. É interessante, ó. O volume de busca é de 4.400, né? Pra palavra aqui que é... Que eu botei essa palavra aqui, que é um produto Sinedrol. Aí tá aqui, ó. Sinedrol. Aí você vai lá, pesquisa. Sinedrol funciona? Sinedrol bula? Sinedrol pra que serve? Sinedrol PDF. Às vezes, como é e-book, as pessoas querem baixar o PDF de graça. Então, ela vai buscar e pode ser que ela caia na sua página. Então, é uma forma aí de você... Ó, emagrece. Quando é produto emagrecedor, emagrece mesmo. Preço, composição, comprar. Enfim. O que é, o valor, é bem isso, ó. É o que eu tinha falado. E se você for aqui... Eu tinha até colocado aqui o Sinedrol também. Vamos fazer de novo a busca aqui. Então, vamos lá. Tem os anúncios aqui, né? Sempre vai ter anúncios. Isso aqui é um sinal que é uma palavra concorrida, um produto concorrido. Também, se você for dar uma olhada lá na... Se você for dar uma olhada lá na Monetize, ele provavelmente vai estar com perto dos 100 bares, né? Então, aí tá aqui, ó. Site oficial, a propaganda, né? Site oficial é outra coisa que as pessoas buscam muito. Promoção especial de Natal. Sinedrol bula, forma, composição, ingredientes. Sinedrol site oficial. Sinedrol funciona. Veja isso. Então, são formas aí que Sinedrol funciona. Então, aí, ó. Vai ter infinitas, tá? Aqui tem até as pesquisas relacionadas. Então, vai ter valor, composição, bula, visa. Como tomar, resenha, forma, reclama aqui. É importante também entender o seguinte. Se tá todo mundo botando isso, existe uma dificuldade a mais de SEO aí pra você conseguir rankear. Mas você tem que avaliar se vale a pena pegar produtos que estão no topo ali, super concorridos. Ou se tem produto de lançamento. Então, aí vai depender da sua estratégia, né? Se você já tiver também um site portal que tenha muito volume de busca, tenha força, né? Então, de repente, você consegue rankear com mais facilidade. Se você for novato, mini site ali pra você rankear, você vai ter que caprichar no SEO e botar os artigos. Mini site emagrecimento. Eu vou ter emagrecimento aqui. O artigo principal, eu coloquei aqui, mas você vai posicionar ele como uma home, vou botar aqui, ó. Como é home, ou seja, ele, artigo principal. Eu tô botando aqui, mas assim, só pra poder você ver de fora, tá? Você tem como, lá no WordPress, colocar esse artigo como página principal. Aí bota um artigo relacionado, dois, três artigos relacionados. Você pode botar até um pouquinho mais. Por exemplo, digamos que seja... Vamos falar aí do Fórmula Negócio Online, que, cara, é um produto excelente, né? Inclusive, é um produto que eu indico pra quem tá começando, porque tudo isso aqui que... Vou até mostrar pra você aqui. Eu tava, antes de fazer isso aqui, eu tava estudando, tava dando uma... Ó, tava dando uma reforçada aqui pra ver se tinha esquecido alguma coisa. E justamente isso, ó. É um bônus lá do Fórmula Negócio Online. Mini site, expert, né? É introdução do mini site, escolhendo os melhores produtos, analisando a concorrência, o que olhar pra escolher os melhores produtos, tá? Montando a estrutura, montando a estrutura, temas, montando os plugins, enfim. Explica tudo aqui, tá, gente? Não vou demorar muito nisso aqui, não, porque se você não conhece isso aqui ainda, eu acho que é bem importante você conhecer, porque é um produto mais completo. Isso aqui é só um bônus, tá? Se você for avaliar aqui, são 17 bônus, se não me engano. São 250 vídeos. Isso é um tempo atrás, porque isso sempre atualiza. 250 vídeos de módulos, de cursos, de estudos, se for somar com os bônus, dá mais de 400 vídeos. E aí você tem tudo separadinho, porque aí você vai conseguir estudar ou revisar sempre que você for fazer um projeto. Tá, vamos voltar lá. Eu recomendo muito aqui o Fórmula Negócio Online, vou deixar o link aqui embaixo, se você não conhece ainda. Então, assim, você tem a página sobre aqui, que é pra falar um pouco sobre o seu site. Se você fizer um mini site, você vai provavelmente pegar um domínio, você vai ter que pegar um domínio aí. Aquilo que eu falei da Hosting, você vai pegar, digamos que a gente esteja falando aí do Cinedrol. Aí você bota lá, vê se você consegue pegar a Cinedrol. Funciona? Funciona mesmo, né? Ou então, vai ser difícil você conseguir, porque é muito disputado, né? O .com.br. Então você vai ter que tentar pegar aí o .net, .info, .online. Enfim, aí você escolhe um que seja, tenha aparência de profissional. Porque se você pegar um domínio muito estranho, pode ser que também as pessoas fiquem desconfiadas. Os melhores são .com, .net, .com.br, .org, por aí vai, né? Então você vai botar o sobre, a parte de contato, pra botar um formulário de contato pra pessoa poder entrar em contato com você. Se por acaso tiver suporte, produto, você pode botar aqui o e-mail de formulário, você pode indicar o contato do produtor. Política de privacidade, tem uma manhãzinha que eu já falei aqui, anota essa aí que é bem legal. Ele vai gerar na hora, ou seja, isso aqui é algo que você, você bota o seu e-mail, bota o seu nome da empresa aqui, tá? Endereço completo, e ele gera na hora aqui uma política de privacidade, tá certo? Botei aqui meu e-mail, botei teste, botei endereço, vamos ver se ele vai gerar. Pronto, ó, tá vendo? Então depois ele gerou aqui, ó, pra política de privacidade, rapidinho, baixar a política de privacidade no PDF, ou copiar texto. Você copia aqui, se você for colocar lá no seu site, já bota na hora, tá? Olha, pra andar revisado, obviamente, lê tudo certinho pra você ter a ciência, inclusive, o que você pode... Então, política de privacidade tá ok, contato tá ok, sobre tá ok. Aqui o artigo, você bota o artigo principal, e digamos que a gente estivesse falando aqui, aqui eu botei emagrecimento, mas digamos que a gente estivesse falando sobre o Fórmula Negacional, que é um produto excelente, tá? Você podia botar sobre o autor, o Alex Vargas é o autor, então, o produtor, né? Então, sobre o Alex Vargas, você conta um pouco da história dele, fala da trajetória dele de 15 anos no Arque Digital, que é um dos pioneiros, tá? Que é uma pessoa que hoje tem resultados excelentes, e consegue produzir um curso que tem muitos resultados e tudo mais. E você vai gerar outros artigos aqui, e nesses artigos você sempre faz links, um só, basta só um, pra poder conectar a página aqui à home, tá? Todos eles, pra poder dar um dinamismo no site, todos esses artigos aqui vão ser linkados aqui com a home, são os links internos que fortalecem aí. Então, aqui você pode fazer um artigo sobre o marketing digital, aqui você pode fazer... Não faça muitos artigos sobre o produto, que seria o Fórmula Negócio Online, pra evitar que os artigos fiquem disputando entre si. Mas você pode citar artigos relacionados, como ganhar dinheiro na internet, sobre o marketing digital, construção de mini-sites, enfim. Construir os três quartos artigos, todos eles linkando pra home. Isso aqui são os links internos que eu acabei de falar, né? Todos eles deslincando aqui, pra o site ser relacionado, e o Google encontrar também todas as páginas, tá? Não bota página sem link, não, porque senão o Google não encontra, tá? E você também tem que se preocupar com os links externos. O que que é isso? Pegar daqui e colocar pra links externos que tenham relevância, né? Que tenham autoridade. Aí você pode colocar também o seu link de afiliado, pra poder... A pessoa clicando já é um link externo com a página de autoridade, que é o Fórmula Negócio Online, né? Vai ser a página do produtor, a página de vendas do produto. E a partir dali, você tá garantindo aí a sua venda, tá? Outra coisa interessante aqui é o seguinte, você pode criar, a gente vai entrar em PBN, tá? Que que é isso? É a rede de sites externos que estão linkados com o seu site, que são sites de relevância. No início, você não tem muitos sites linkados com o seu. Quando você começa a ganhar autoridade, surgem links pra você. Mas, normalmente, quando o seu site é novo, né? Seu mini site tá sendo criado, você vai precisar de links externos, tá? Pra poder fazer, passar essa autoridade. Deixa eu ler aqui, ó. Com base em diversos fatores, essa métrica indica a força geral do website. De 1 a 100 é atribuída a todos os sites. Quanto maior o número, maior a autoridade desse site, tá bom? Então, você tem isso aqui, as estatísticas de visitas. Então, assim, se você tiver vários links, sinal que seu site tem uma autoridade maior e fica mais fácil de ser encontrado, tá? Aqui mesmo, deixa eu ver se eu consigo buscar aqui, só pra dar uma noção pra vocês, completa. Verificador de domínio. Então, ele tá fazendo uma pesquisa aqui pra saber, ó. Tá vendo aqui, ó. São as extensões.com.br, xyz.com.br, xyz.com, online. Ó, tá dizendo que não tá mais disponível. Aí, ele vai te dar opções aqui, ó. Eita. Ó, como Cineadroa Funciona.com. É um ótimo domínio, ó. Então, Cineadroa Funciona.com.br, xyz.com.br, 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 xyz.com.br. Aqui, ó, Cineadroa Funciona.org, enfim. Você vai ter aí um monte de opções, tá, pra escolher. Isso aqui é porque o produto, pelo jeito aqui, ele tá com bastante domínio disponível ainda, tá? Mas você, normalmente, é bem difícil aqui, ó. Ponto online, tá ótimo isso aqui. R$4,00. Se o funfar, né, se der certo, aí no que vem que eu não sei renovar, é R$52,00. Então, tem que pensar aí. Isso é padrão de todas as hospedagens, tá bom? Você tem o primeiro ano que é mais baratinho e o outro é um pouquinho mais caro. Outra forma de você fazer essa PBN, né, que é fazer os links pro seu site, é você criar também aqui, ó, site linkando pra ele. Ou seja, você vai pegar o Blogger, por exemplo, né, que é gratuito. Você vai lá, cria artigos, tá? E outra coisa que eu ia falar que eu tava lendo hoje é o seguinte. Quando você pega um artigo e, por exemplo, colocou aqui no teu mini-site, você vem aqui pra botar no Blogger, se você copiar, ele enfraquece, entendeu? Porque ele categoriza... Vamos voltar aqui pro negócio que é importante que... Olha esse site aqui, ó, Copescape. Então, assim, toda vez que eu... Eu botei aqui o Fórmula Negócio Online, né, Fórmula Online.Digital. Toda vez que você coloca aqui um site, faz uma busca aqui, ele aparece, ele mostra todos os sites que estão copiando o conteúdo do seu site, tá? Então, tá vendo? Ele pega os parágrafos aqui. Então, toda vez que você tem muito conteúdo, muito parágrafo aqui, olha só. Ele vai enfraquecer os dois sites, na verdade, né? Quem que tá copiando que vai ser punido pelo Google e, provavelmente, a pessoa que tem o site original aí também... É... Por ser mais antigo, não vai ter tanta perda, obviamente. Mas, assim, não sei, pode acontecer de também prejudicar o site também que tá sendo copiado, entendeu? Aí, porque a pessoa faz denúncia. Mas, assim, é muito fora de controle isso. Mas o importante é o seguinte. Se tem um site antigo, com muita relevância, com conteúdo, que tem um site novo, que a relevância quase zero, porque começou agora, ele copia esse conteúdo, na hora que o Google escanear ali, né, fizer a busca, ele vai... Eu acho que ele vai levar pra cá, porque tem mais autoridade, é conteúdo mais antigo, entendeu? Então, não adianta, você tem que criar um conteúdo com as palavras-chave. Isso que é importante, tá bom? E isso é um erro muito comum aí de iniciantes, tá bom? Eu já rei com isso também, que a gente quer fazer muito com pouco tempo, assim, né? A gente quer fazer muita coisa, ganhar tempo, e acaba que, às vezes, você pega um conteúdo numa página de vendas, e acaba que você vai ser punido ali pelo Google e não vai ranquear. Você pode pegar de referência e tal, mas, assim, você pega os tópicos e você mesmo vai escrevendo pra poder gerar um conteúdo original ali e ser indexado, não ser punido. Você vai, basicamente, botar todos os artigos relacionados aqui, tá? Que seria... Por exemplo, palavra-chave, no caso de emagrecimento, tá? Como perder barriga. Quando você escrever um texto lá de 500 palavras, mais ou menos, esse texto de 500 palavras, você pega nessa palavra aqui, perder barriga, faz um link e joga para o seu artigo principal, tá? Você faz isso, bota uns três artigos ali no blog. Esse aqui você pode, inclusive, depois, gerar um blog, você pode até dar umas autoridades. Sempre que você fizer um conteúdo aqui, você dá uma mudadinha e joga lá o conteúdo com um pouquinho. Ou seja, você acabou de criar um artigo, você divulga ele aqui, bota um vídeo aqui, bota imagem, enfim. E você vai colocando aqui e vai acabar que você vai criar também sites ali em paralelo que vão ser úteis, por ser relevante, né? Naquele segmento que é o segmento ali, o nicho de emagrecimento. Então, vale a pena você ter um blog ali. Não copia o conteúdo, senão nenhum dos dois vai prejudicar os dois, tá? Mas quando tiver a palavra lá, perder barriga, você linka para o teu artigo principal. Perder barriga rápida, você escreve de novo, linka para o seu principal. Emagrecer de forma saudável, linka para o principal. Como você faz isso? Um link só para o artigo, tá? Por quê? Porque se você jogar um monte de links ali, o Google entende que você está querendo, que é proposital. E o ideal é você colocar e-mail diferente aqui, tá, gente? Porque se o Google ver assim, pô, o cara tem um site, nesse e-mail, no mesmo e-mail, o cara tem um blog e um está jogando para o outro, pode publicar lá no Medium também que aceite artigos, mas não publica igual. É isso que eu estou falando. O grande segredo é esse, porque eu já passei por isso, tá? O Google Site, você pode também criar um site relacionado àquilo ali e ir criando artigos, tá, com palavras-chave. Sempre o importante são palavras-chave. Não bota qualquer coisa, não copia, tá? Nem do amiguinho, nem de você mesmo, tá? Tem que ser artigos diferentes e aí repete. Aí você não vai usar perder barriga, né? Você vai usar, de repente, uma outra palavra-chave. Você tem que buscar queimar gordura, secar barriga, então chapar barriga, enfim. Aí você faz isso tudo meio que relacionado ao mesmo nicho, tá? Não adianta você entrar com o Web 2.0 no site de outras pessoas aí que falam sobre tecnologia e jogar um link para o teu site, que pode até prejudicar, né, porque não tem relação, tá? E você pode até usar, assim, se você puder comentar em site Web 2.0 de artigos relacionados, ou seja, um site de emagrecimento que permite comentário e é totalmente amador, né? Você pegar um link, ter um spam ali e botar para o teu link. O cara não vai... Se publicar, ele vai tirar, se não bloquear o seu artigo ali, né? Tem o Mix também aqui gratuito, o Google Site, o Medium, o Blogger. Tem outro. Se você for dar uma pesquisada aí, eu tenho até... É, o WordPress também é uma opção aqui, tá? Não vou botar aqui, não precisa, mas o WordPress também tem site gratuito, que vai ser a extensão .wordpress.com, que também vale a pena, tá? Eu sei que é muita coisa para administrar, mas, assim, gente, nesse segmento você tem que ser organizado. Isso aqui também para me organizar, eu uso aqui o Evernote, que é fantástico, essa ferramenta aí eu recomendo bastante. Ah, tá. Esse, o mini site, o artigo principal dele tem que ser um artigo review, tá? O artigo review é justamente isso, como eu já tinha falado lá no início. É um artigo específico com as palavras-chave que são buscadas normalmente para a pessoa tirar a sua última dúvida antes de fazer a compra. Tá, a estrutura básica é de seis páginas, acho que já falei. É escrever de três a cinco artigos. Pode ter mais também, se você se sentir confortável ali, né? Para posicionar um site, vale a pena, né? Então você escreve um artigo principal, de mil a mil quinhentas palavras, e os outros você pode botar de quinhentas palavras aí, assuntos relacionados. E na palavra-chave você relaciona o link jogando aí para o artigo principal, tá? Que ali vai ser o artigo de fechamento, digamos assim, tá? Você vai produzir um produto específico, né? Para um público específico que já sabe o que quer. A pessoa que está interessada em algum produto, ela só vai buscar uma confirmação, uma validação, tá certo? Quem vende a página de vendas, você só vai fazer um depoimento ali, você só vai convencer. Se você começar a fazer uma venda muito extensiva ali, você pode atrapalhar, né? Você tem que dar a sua opinião ali. A sua opinião é sincero sobre o produto. Mas de repente, assim, às vezes você consumiu o produto, às vezes não. O mini site acaba sendo um site review, um artigo review, tá? Que são os que mais vendem, porque já é um público já direcionado. Instala o WordPress. Você vai gastar aí, sei lá, 150 reais, por aí aproximadamente, para ter uma hospedagem para vários sites, blogs e tudo mais. Uso o WordPress, tá? O WordPress é uma ótima ferramenta para isso, tá? Que você cria tudo rapidinho. Mesmo que você não saiba mais nada, o WordPress na Hosting, você clica com um clique só, um clique em install, né? Você clicou, ele já instala automático para você. É muito fácil a instalação. Aqui no blog eu tenho um vídeo que fala sobre a instalação do WordPress. Vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Vale a pena você estudar SEO, né? Que são os links internos, tem que ter. Vou deixar para vocês a dica também, que é um plugin, que é o Yoast SEO, que você... Fundamental aqui para você poder fazer o SEO do seu site, do seu blog, né? Que ele vai mostrar aqui várias... Mostra o que está precisando fazer para poder melhorar aí o... Para melhorar aqui, ó. Links de saída, links internos. Isso aqui é o SEO puro, tá? Ele te indica o que você precisa fazer para poder ranquear melhor a sua página. Então, chave-frase na introdução, o trabalho... Tá bom? Você escolhe uma palavra-chave, densidade de palavra-chave, tamanho das metas, a palavra-chave em subtítulo, atributo alto na imagem, cumprimento de texto, chave-frase no título. Ainda seleciona aqui, você pode marcar aqui no teu texto onde é que está o erro. Tá bom? Gente, muito top isso aqui. Tá? Deixa eu voltar aqui, vamos lá. Ó, se você ainda estava querendo aprender sobre SEO, como posicionar ranking... Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu aprendi aqui no Fórmula do Negócio Online, tá? Então, assim, só dentro do bônus de mini-sites, você tem 32 aulas. Tá bom? Então tem aqui, ó... Links em comentários, sinais sociais... Os sinais sociais é justamente isso que eu tinha falado que eu... Que são os links do... Aqui, ó... Blogger, Medium, Google Sites, Wix, do WordPress... Enfim, são sites apontando para o seu. Então, tem tudo aqui, gente. Ó, tráfego, quais palavras-chave usar... Tráfego também, como encontrar e identificar ótimas palavras-chave... Estrutura de vendas ideal para seu mini-site... Enfim, tem tudo aqui. Aqui é o mapa da mina, tá? Recomendo muito, sim. Se você está começando agora e está enfrentando dificuldade, não fez a sua primeira venda ainda... Tem muita informação, informação espalhada, assiste vários vídeos, todo mundo entrega, não entrega muito... O vídeo que eu estou fazendo aqui, pô, é um vídeo que... Eu estou investigando, estou entregando todo o conteúdo que eu sei, né? Porque eu sei que eu ajudando vocês, essa energia vai voltar para mim, tá? Com certeza. Depois que eu fiz esse curso aqui, que é o Fórmula do Negócio Online, meu jogo virou. Por quê? Porque eu ultrapassei todas aquelas dificuldades iniciais que são naturais, né? Para quem está começando, que é muita informação, mas não sabe a direção. É como se você estivesse aí num labirinto, né? Ali, pô, perdido ali dentro. E quando você já começa a ter mais informação, mas é uma informação linear, é como se você saísse do labirinto, olhasse de cima e você conseguisse enxergar a saída. Pum, é por aqui, tá? E é um processo. Não queira ganhar esses valores, valores altos aí, no primeiro semana, no primeiro mês. É um processo, tá bom? Demora mesmo, assim, entre você aprender, você ir para a ação, que é o mais importante. Quem não vai para a ação, nada acontece. E com a ação, você aprender com os erros e ir corrigindo, corrigindo, até a coisa começar a acontecer. Tá? E esse é um processo que, assim, depois de um tempo, naturalmente também, os resultados vão vir e vão ser crescentes. E se você persistir, os resultados vão vir crescentes aí. Tá certo? Bom, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Estou botando muito conteúdo de valor. Acredito que isso vai te ajudar, tá bom? Porque quando eu comecei também, eu fiquei muito perdido, é natural isso. Demora para aprender, demora para ver resultado. O resultado vem aos pouquinhos, tá? Vem aos pouquinhos, é natural. E eu sei que daqui a um ano eu vou estar muito adiante do que eu estou hoje. Então, assim, eu espero que você também esteja nessa vibe, né? De estar estudando. Se você já está aqui, você já é diferenciado. Porque tem uma galera que não tem paciência de chegar a esse tempo de vídeo aí, né? Já assiste dois, três minutinhos, já enche o saque e pula. Então, se você chegou até aqui, é sinal que você está comprometido em aprender. E eu acredito que você vai ter resultados também persistindo. Gente, então, assim, se não deixou seu like, deixa o seu like agora, dá uma fortalecida. Tá bom? Se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber, tá? Para sempre que eu publicar algum conteúdo. E o meu conteúdo é especificamente direcionado à marketing digital. Mas, assim, eu me aprofundo nesse conteúdo. Eu me aprofundo nesse conteúdo, né? Eu estudo e levo até vocês para poder distribuir um conteúdo de qualidade. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo o link aqui do Fórmula do Negócio Online para você poder acessar ali. Tá bom? É só você... Eu vou deixar aqui embaixo o link aqui do Fórmula do Negócio Online para você poder acessar ali. Eu vou deixar aqui embaixo o link aqui do Fórmula do Negócio Online para você poder acessar ali.